Feiras e Negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Essa história da movimentação de carga que a Durem sempre faz com muita maestria, está fazendo uma grande sensação nesta feira aqui. O que é esse equipamento? Ele faz a mudança de um produto para o outro, é isso? Exatamente. Imagina a situação. Nós temos uma linha automática com 5 ou 6 equipamentos de movimentação. Imagina a cena onde você tem, por alguma falha, alguma queda de tensão, uma talha no meio dessa linha para. Então você não tem como tirar todos os equipamentos da linha para poder fazer a retirada de somente uma peça. Então nós desenvolvemos uma gaveta de inspeção, onde se você tiver uma pane de qualquer produto, você consegue fazer com que essa peça danificada se arraste manualmente até aquele ponto de saída e você faz o içamento dessa peça com problema e coloque uma peça nova para dar continuidade na sua linha. Sem você parar com nenhuma operação. Todas as outras máquinas continuam trabalhando. É a Durem com essas novidades tecnológicas muito legais na área de movimentação. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Vamos lá. Olha, mais uma tecnologia da Durem. Quando você fala de movimentar cargas e pesos nas plantas das empresas, o Marcelo aqui da Durem estava me mostrando. Esse produto é novo. Ele faz um giro de 360 graus, é isso? Exatamente. Esse equipamento, ele é um equipamento da nossa linha de equipamentos pesados e ele tem a principal finalidade de movimentação de cargas acima de 2 toneladas e possui um giro integral de 360 graus, além dos movimentos de elevação e translação no próprio eixo. Mas se você tem uma ideia, a gente vai mostrar rapidamente, porque isso aqui, claro, ele está com os movimentos limitados por uma questão de segurança. Olha lá. Mas isso que vocês estão vendo, ele faz até 360 graus com esse braço e transporta acima de 2 toneladas um negócio muito legal, que é mais uma tecnologia da Durem e que a gente sempre faz questão absoluta de demonstrar. Muito obrigado, viu, Marcelo? Muito obrigado, Cacá. A gente continua. Até já. A Acrimet usa a criatividade a serviço da sua organização. Seja no trabalho, escritório, na escola, em casa, a Acrimet tem a solução ideal para organizar tudo no seu dia a dia. Sempre com lançamentos e novidades, a Acrimet é a marca líder em organizadores corporativos, home office e para casa e oferece o material escolar mais premiado do mercado. Acrimet. Criatividade a serviço da organização.